Gente, agora a gente tá indo pro... Indo não, ele tá ali, ó. Já tô vendo. Pro Tivoli. Sei lá como fala. Eu vou colocar o nome aqui. E é um parque de diversão. A Marcia disse que é um parque que é um dos mais famosos do mundo. Não, é que recebe mais visitantes de toda a Dinamarca. É aqui. É tipo o parque de atraciones? Não sei. Gente, entramos no parque. E o cara explicou tão bem que a gente entendeu bosta nenhuma. A gente só apagou e tá bom, querido. Vamos, vamos, vamos. E entramos. Gente, olha isso aqui. Eu quero muito em isso. Mas pelo que eu entendi, a gente comprou ingressos que não pode ir nas atraciones. Nas atrações. Mas enfim, fazer o quê, né? Pelo menos entramos. Ai, deixa eu filmar pra vocês. É lindo. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tá boa. Tô amando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, essa aqui parece aquela vilinha do Oktoberfest Ai, é muito bonitinho Olha aqui um monte de lojinha, de cafezinho Um monte de coisinha, que bonitinho Gente, olha que legal, acabei de ver a menina fazendo Você põe o seu copo aqui, que você usou De volta Tipo, como se fosse um lixo E ele te devolve uns 5 coroas de Dan Marquesas Tudo bem, que 5 coroas não vale nada Mas, legal, né? Não é nem 1 euro 5 coroas Mas mesmo assim Ganha dinheiro de volta Quem disse que Frederico só é nome brasileiro, hein? Frederico Sininho Se inscreva no canal Gente, meu objetivo é fazer que nem essa criança Não, ele não conseguiu, a Japão é melhor Vai, ensina ele, amiga Só porque eu tô filmando ela não vai conseguir Vai, vai Olha a outra Gente, olha o cabelo desses três seres aqui Vai, Paola, você consegue Gente, quem disse que as atrações eram pagas? Aquela rodinha de madeira é muito legal Podia ficar ele o dia inteiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau